Olá, me chamo Johnny Dias, sou diretor de expansão de franquias pessoais da Rindade Cosméticos. Também sou treinador oficial, trabalho com motivação, trabalho com abordagem acerca dos nossos produtos, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de consultorias da parte de imagem. Toda essa parte, todo esse englobamento que está dentro do treinamento. Ok? Hoje especificamente eu vou falar de um dos nossos produtos, uma das nossas linhas, que é a nossa maquiagem italiana Bela Ódio. Ela já existe há 14 anos na Itália e chegou faz cerca de um ano e alguns meses, um ano e dois meses ou três meses aqui no Brasil. Tenho visto vários vídeos na internet, mas sempre me falta, quer dizer, sempre falta do meu ponto de vista uma abordagem mais técnica. Uma abordagem que dê um panorama geral da maquiagem, mostrando princípios ativos, composições, mostrando em que ela se enquadra, se é uma maquiagem social ou uma maquiagem profissional. Muitas vezes esses vídeos vêm apenas com o objetivo de mostrar as maquiagens. A minha ideia hoje é também mostrá-las, mas também já dar uma abordagem um pouquinho mais técnica para que você que está aí do outro lado tenha um amparo acerca do que se trata a Bela Ódio. Vou começar falando da base, essa nossa base, ela é hidratante, tá bom? Ela é livre de oleosidade e ela tem essa nova pegada que está agora muito famosa no verão, que é uma base, a base dela é água. Então ela não vai formar aquela cobertura total, ela é uma cobertura média, então que atende a necessidade aí do dia a dia, tá? É para coberturas leves também. Então ela não é pesada, por ela ser aquosa, ela é bem levinha, fresca e deixa uma pele bastante interessante. Para quem gosta de uma cobertura um pouco melhor, uma cobertura um pouco maior também, nós temos o nosso Duo Cake da Bela Ódio. Ele lembra muito, para fazer uma comparação aí, para quem é maquiador ou para quem gosta, para a gente ter um amparato aí, parece muito do Duda Molinos, da Catherine Hill. Então ele tem esse formato aqui, ó, base em pó, então é uma base compacta, como muitos chamam, mas uma base com pó, desculpe, e que tem uma cobertura um pouco maior. Ela vem com uma esponja aqui nessa parte de baixo, que tem como você concentrar em certas regiões e trabalhar um pouco mais, tá bom? Um outro produto interessante da nossa linha é justamente esse daqui, ó, que é um pó tonalizante. Este pó tonalizante, ele dá para você trabalhar toda a parte de contorno do seu rosto. Então, para quem quer afinar nariz, às vezes afinar rosto, a parte da face, né, para fazer um afinamento aqui. Quer trabalhar também para não deixar aquele aspecto daquele rosto que parece, né, eu brinco, parece um quadro branco, que fica muito plano para você trabalhar os contornos. Ele é bastante interessante, tem como você esfumar de forma bastante precisa, não fica aquela coisa muito carregada, muito marcada, então dá para você fazer uma maquiagem um pouco mais sofisticada com esse pó tonalizante, tá bom? Esse pó tonalizante também você pode usar como um blush, né, desde que dosado da forma correta e desde que determinadas peles. E na pele negra, ele misturado com a nossa base 3 líquida, você consegue uma cobertura bastante interessante. Você consegue subir o tom dessa base, e aí você fica em certas peles negras, dá super certo. Em outras não, porque nós sabemos que a pele negra, ela tem 38 variações de tons, então não é uma pele fácil de você achar o tom, mas com a ajuda do pó tonalizante, certamente você vai encontrar, vai te ajudar a encontrar o tom ideal em algumas peles, tá bom? Um dos nossos produtos também que as nossas clientes gostam muito é o nosso Prime, tá bom? Ele tem o efeito de espelhamento, então ele disfarça linhas finas e linhas de expressão, ele também faz com que a base dure muito mais tempo e ajuda no fechamento dos poros. O que o Prime em geral faz, né? Ele não tem aspecto oleoso, o que é bastante interessante, o que é bastante legal, uma maquiagem social, e mesmo a maquiagem das noivas, tá bom? O nosso corretivo, ele parece um pouco pão stick, da Catherine Hill, então ele tem uma alta cobertura, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, ele cobre bastante. Aqui eu até passei um batonzinho, ó, mas tem uma cobertura interessante. Acho que eu vou mostrar aqui perto pra vocês, ó. Então a gente chama de corretivo zero, né? A gente brinca que é zero imperfeições, porque ele, como não é líquido, ele tem esse aspecto um pouco mais pastoso, digamos, tem como você trabalhar num local de forma mais precisa, tá? E depois você dá umas batidinhas e você consegue uma cobertura boa, ok? Nós temos também vários quartetos de sombra e vários duo de sombras. Eu vou apresentar a diferença entre um e outro. Esse é um quarteto mineral, ok? É umas cores mais por rosada, fúrcia, umas cores frias, portanto, e que você consegue trabalhar numa maquiagem social tranquilamente. A pigmentação é bastante boa também, como vocês podem ver, mas se você é aquela pessoa que gosta de uma pigmentação um pouco maior, eu recomendo, por exemplo, os nossos duos. Esse é um duo que tá bastante na moda, essa cor Angelina Jolie saiu com ela, então vocês vão ver, que é uma cor que pigmenta muitíssimo mais. Por quê? Porque nós estamos falando, neste caso, deste duo, de uma sombra assada. Então uma sombra assada, ela pigmenta muitíssimo mais, ok? Nós temos, chegou recentemente no Brasil os gloss também, eles são efeitos 3D. Então tem também gloss mate, que tá uma procura bastante grande no mercado. Essa é uma das cores, tá, gente? A sombra, os quartetos de sombra nós temos outras cores, os duo nós temos outras cores também, tá bom? Então esse é um dos gloss mais procurados da nossa linha. O delineador líquido, normal, tradicional, com... Sem muitos segredos, o segredo tá aí em passar, né? Você tem que treinar bastante. O nosso pó, esse é o nosso pó mineral micronizado, então ele é um pó bastante fino, então ele não vai dar aquele aspecto carregado na sua maquiagem. O que eu gosto, no caso das noivas, principalmente, é um dos pós que eu uso bastante. O lápis tradicional, de apontar, não tem muito segredo também. Esse aqui eu gosto muito, que é um lápis com todos os lábios. Vou até usar a gente, vocês podem ver. Vou passar aqui na minha mão, tá aqui logo abaixo, ó. A cor que ele fica, já tá tudo sujo na minha mão aí, mas pelo menos vocês têm uma noção de cores também. Pra finalizar, eu vou apresentar um pouco das cores de batom que nós temos. Nós temos, assim como a MAC, duas linhas específicas. Aliás, uma correção aqui importante nesse vídeo. A nossa linha não é segunda linha da MAC, e muito menos tem ligação com a MAC. Nós fazemos parte da Bella Ode Itália, que esse eu vi que é um dos grandes erros que as pessoas têm cometido ao falar da nossa marca. A nossa marca é tão boa que nós não precisamos de comparação. Se trata de uma maquiagem social, gente. Ela é vendida em alguns shops, tanto lá na Itália, também em alguns shoppings em Portugal, também você consegue encontrar a nossa linha. É uma linha de maquiagem social. Então, ela não tem esse amparado profissional. Alguns elementos daqui, eu no meu dia a dia, enquanto maquiador profissional, utilizo muito. Mas nós sabemos que a maquiagem profissional, ela tem, assim, um cuidado de gama de cores, um cuidado de gama de bases muito grande. Hoje, por exemplo, é uma das grandes marcas profissionais, como a MAC, né? Você vê que ela tem uma quantidade de bases, assim, assustadora. Que uma maquiagem social, uma maquiagem de catálogo, ela não consegue ter, porque é uma maquiagem de venda direta. Então, é difícil comparar essas duas linhas. Nossa linha, novamente, é uma maquiagem social, que sim, certos elementos dela, dá para você trabalhar uma maquiagem profissional, de forma bastante fácil, bastante sem preocupação de durabilidade e tudo mais. Pensando nisso, eu vou iniciar com este batom que está bastante na moda. Gente, aqui está um calor enorme. Bastante na moda, que é este batom mais para o roxo, né? Olha, eu vou passá-lo aqui para vocês terem uma noção. É um batom que está sendo também muitíssimo procurado. Olha, o número 18, ele tem um certo brilho. Nós temos também este outro, que dá para você trabalhar também. Esse é mais mate, tá? Nós temos a linha mate, ó. Logo abaixo do roxo, a linha vermelha mate. Vocês sabem que hoje, então, tem alguns vídeos, algumas fotos que falam, se você pegar uma sombra azul e misturar aí com o vermelho, você vai trabalhando. Olha, vou misturar para vocês terem uma noção. Então, é um batom vermelho. Olha que interessante, pessoal. Então, olha, este daqui é o batom normal. Este daqui eu fiz agora. É um batom mate e uma sombra azul. Olha que bacana. Ele fica mais mate, tá vendo? Então, é uma ideia para vocês trabalharem com vossas clientes. Temos o nude. Minha pontinha do nude está até destruída. As minhas clientes estão destruindo a pontinha. Então, é um batom nude tranquilo também, ó. Pigmentação ótima. Ele é seco também. Está ok. Este rosa, que eu brinco aqui, parece um rosa estilo Lady Gaga, ó. Muito bacana também. É um dos mais pedidos. E tem este outro rosa, que é um rosa queimado. Olha. Sai bastante também. Temos vários batons. Muitos, muitos, muitos. Tanto o Seducione, que são os mais mates, como o Passione, que são os que têm um pouquinho de brilho. Gente, este é o panorama geral da nossa linha. Tem mais produtos. Tem variações de cores. Então, o que eu recomendo para vocês, que estão aí do outro lado, é que contacte um consultor, tá? Eu vou deixar aqui os meus contatos abaixo, enquanto diretor dessa linha, para te ajudar. Tem consultores em todo o Brasil. E que eu posso, porque são consultores treinados por mim. Então, eu tenho total segurança de que eles vão apresentar para vocês de forma bastante profissional. Então, deixe o seu recado aqui em box. Me contacte via Facebook. Eu vou deixar o meu Facebook aqui logo abaixo também. Pode, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre a marca. E a Itália, vocês sabem, né? É referência hoje de maquiagem, referência de moda. E estou certo que vocês vão gostar muito dos produtos. Faremos novos vídeos com mais informações, com outras abordagens. A minha ideia é transmitir, assim, bastante conteúdo para você. Para que você fique cada vez mais por dentro das novidades no campo da maquiagem, no campo da liderança, no campo da consultoria de imagem e coisas que tais. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado por sua atenção.